Nós estamos aqui no Jardim Bandeirantes, na Serra da Canastra, onde um senhor ficou ferido depois de ser pisoteado pelo próprio cavalo. Ele teria vindo pra cá pra receber um frete com aquela carroça, que tá um pouco à frente aqui da ambulância do SEAT. Acabou o cavalo se assustando e indo pra cima dele. O senhor dá pra ver que tá em pé, mas tá bastante ferido, principalmente na região do rosto e do braço. Tá sendo atendido ali pelos socorristas do SEAT com esses ferimentos. O Everson tava passando aqui pela rua quando viu tudo acontecendo, né, Everson? Exatamente, isso mesmo. Como é que foi isso? Então, eu vinha passando pelo local e me deparei com o cavalo pisoteando em cima dele, entendeu? Aí eu consegui tirar ele debaixo do cavalo pra não ficar a situação mais complicada, né? Então a gente já conhece ele, conhece a família. É um senhor muito trabalhador, exemplo pra muito marmanjo que não tem o que fazer. Ele supera tudo isso, trabalha o dia inteiro com essa carrocinha dele. E na hora foi um desespero grande você ver o cavalo pisoteando. Então, uma pessoa de idade, embaixo de um cavalo desse aí de não sei quantos quilos pisoteando, né, cara? Então é complicado. Ainda bem que deu tempo de tirar ele e não pisou, tipo, que nem no peito, cabeça, alguma coisa assim. Onde a situação poderia ser pior, né, Vinícius? Foi um dia de anjo da guarda ali. Se você não tira ele ali, se pisa de repente na cabeça, pisa na barriga dele. E você vê, sem dizer que eu creio que sim, porque eu cheguei de viagem, era sete horas da manhã. Viajei a noite inteira, né, e por um acaso ia passando na rua e me deparei. Então quer dizer, cheguei passando e aconteceu essa situação. Era a hora certa pra você estar aqui, né? A hora certa mesmo. E dá dó dele, porque, rapaz, pensa numa pessoa trabalhadeira. Não para, não para. Tem o que, acho que quase 90 anos e não para. Você ganhou o dia hoje. Ah, pra mim é mais que o dia. Aquela sensação gostosa de fazer o bem, né? Com certeza. A gente tem que amar o próximo, né? Então é isso aí, Vinícius. Tá certo. Se a gente não tiver aqui nessa terra pra fazer isso, pra que a gente vai estar aqui, né? Então, Deus sempre prepara a gente no lugar certo. Tá certo. Parabéns. Não tem como eu não te dar os parabéns. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Valeu. Valeu. Apesar dos ferimentos e do susto, o seu Antônio Carvalho, de 82 anos, queria voltar a trabalhar. Mas foi orientado pelos socorristas e levado pro hospital da Zona Norte pra passar por exames. Ele não corre risco de morte.